Márcio reage ao Brian Adams Cara, você já fez vídeo do Brian Adams? Estou fazendo agora Estamos muito mal de músicos e de músicas Saudades do Brian Adams Isso aqui no vídeo que eu fiz sobre Pablo Vittar Fala sobre a voz do Brian Adams aqui no vídeo do 21 Pilots Inclusive estou com a camisa Poderia falar de Brian Adams? Sim! Por favor, reage a Brian Adams Estou reagindo! Fala do Brian Adams Estou falando! Estou fazendo agora Está saindo do forninho Afinal de contas, o que é que vocês me pedem? Chorando, que eu não faço sorrindo Brian Adams, aquele que embalava as nossas matinês da boate Help no Rio de Janeiro O ano era 1985 E aqui a gente vai poder ver algumas coisas da voz dele na época Das músicas e também hoje em dia como é que está Vamos ver essa aqui Vamos para o refrão Eu vou mostrar outras coisas aqui Não posso deixar correndo solto não Segura aí Quando tocava na boate Isso aqui Tudo igual Todo mundo fazia a mesma coisa Era pastilhas rol cereja e um guaraná Porque era matinê Então a gente só podia tomar coca-cola e guaraná E água Quando começava essa intro aqui era Moço, me dá um guaraná Era guaraná coate E aquele cheiro de pastilhas rol cereja no ar Que era assim, durante toda a matinê Só tinha, eu acho que duas músicas lentas Só tinha aquele momento ali pra se arrumar E a primeira era essa Você vê todo mundo assim desesperado Cadê a pastilha? Moço, me dá um guaraná coate Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir o público Aqui ó, deu até um microfonia aqui Que voz que esse cara tem Sempre teve Caramba, tem aquela música do... Do Juan Don Juan de Marco Ó, 2007 Estamos subindo Tem que cortar Pra não tomar um strike E agora essa parte da música Totalmente diferente Vê se tem alguma coisa em 2018 2018, tem? Brian Adams 2018 Isso aqui é 2018? E ele com quem? Com a Taylor Swift Não posso deixar correr solto Não, vocês sabem disso Mas a gente não veio aqui pra ouvir Pegor Swift, né? A gente veio aqui pra ouvir o Brian Adams Então vamos ouvir o patrão Fala patrão Cadê? Brian Adams Concerto Completo 2018 Estava faltando isso 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 Vamos ver outras coisas aqui Espera aí A voz está lá ainda hein Esse aí ainda tem muita poeira pra levantar É o Mike que agora eu fiquei muito curioso pra saber a idade dele Brian Guy Adams Nasceu em novembro Dia 5 de novembro de 1959 O quê? Eu vou levantar aqui uma teoria Existem cantoras e cantores Que depois de uma determinada idade Se não perderam a voz Eu acho que eles não vão perder mais Porque assim O auge da carreira Exige muito da voz Exige muito esforço do artista Poucas horas de sono Muito estresse Muita carga emocional E uma série de outras coisas Que podem acontecer na carreira de um músico Na carreira de um músico De um cantor Nesse nível Tá ele fazendo a melodia da guitarra junto? Que voz hein? Caramba Impressionante a voz dele Hoje Isso aqui é 2018 Tá escrito aqui Que é 2018 Olha Tá de parabéns Opa 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 Vamos pra outra aqui O show tá passando aqui embaixo Os agudos lá Todos Pessoas que tem a voz rouca Mesmo que seja a voz rouca mais saudável Precisa ter Pelo menos de 6 em 6 meses Uma avaliação Feita por um médico Tem que ir no médico No otorrinolaringologista Geralmente é o otorrinolaringologista Não lembro do nome Otorrinolaringologista Vai lá Coloca a camerazinha no nariz A camerazinha entra aqui Aí você reproduz as notas Aí você reproduz as notas Faz um pouco de grave Médio, agudo Faz um aquecimento Alguma coisa assim Faz algumas coisas que ele pede pra fazer Pra ele poder ver se tá tudo funcionando direitinho Uau Deixa eu explicar Pessoas que tem a voz lisa Se elas fizerem alguma coisa errada Se elas tiverem, por exemplo, uma fadiga vocal Você vai perceber na hora Porque a voz fica diferente A voz fica rouca O cansaço ou o esforço exagerado Se manifesta em rouquidão Essa pessoa que já é rouca Talvez ela não perceba Ou as pessoas não percebam Através do som da rouquidão Que tem alguma coisa errada Você só vai identificar Quando essa pessoa começar a ter outro tipo de sintoma Como, por exemplo Uma dor na garganta Uma dificuldade pra engolir Uma inflamação Isso pode ser a sua laringe se manifestando Só que você não tá ouvindo diferença Porque a sua voz já é rouca Por isso pessoas que tem a voz rouca por natureza Precisam sempre de acompanhamento médico Final Tá acabando Tá acabando E foi bom trazer pra vocês Esse exemplo aqui Bryan Adams é essa voz rouca Com vários hits É um cara que devia fazer muito show Quando tava no auge Muitas entrevistas Uma voz muito solicitada E agora com quase 60 anos O cara ainda tá cantando desse jeito Então fica registrado aqui no canal A nossa homenagem A Bryan Adams Que pareço E eu esqueci de botar o canal dele Vou botar aqui pra vocês Se inscreva no canal do Bryan Adams Clique no sininho Mas não vai lá agora não Antes de ir pra lá Você se inscreva no canal aqui E clique no sininho daqui Faça parte da família Canto Deixando aquele like saboroso Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Segue no Instagram Arroba Marcio Guerra Cam E aqui nessa bagaceira De canal do YouTube Será que vai ter vídeo todo dia? Não sei Volta amanhã Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui Tchau Tchau Tchau